Uma das áreas de escape da BR-376, que liga Curitiba às praias de Santa Catarina, está completando cinco anos. São milhares de vidas poupadas nas estradas. O fim da tarde de domingo foi de susto para este motorista. Ele teve que usar a área de escape porque o caminhão perdeu o freio. No mesmo dia, por volta das oito horas da noite, outro caminhão, carregado com 15 toneladas de açúcar, só conseguiu parar do mesmo jeito. Os registros são das câmeras da BR-376, em Guaratuba. As áreas de escape são colocadas nas margens das estradas, geralmente em descidas e serras, como um recurso extra de segurança para carros pesados. Nesta mesma rodovia, em cinco anos, mais de mil vidas foram salvas por conta de dois destes dispositivos. O recurso é basicamente uma caixa de concreto preenchida com argila, semelhante à usada na jardinagem. A velocidade do veículo vai reduzindo até que ele pare por completo. Mas o motorista também precisa prestar atenção nas condições do carro. O objetivo, na verdade, é que ele não entre na área de escape. Ele deve sempre priorizar pela manutenção do veículo, garantir que ele tem boas condições de trafegabilidade, fazer as manutenções, cuidar do sistema de freios, de suspensão e, principalmente, seguir o limite de velocidade da via. O trecho de descida da serra é mais crítico pela declividade, então ele deve... A rodovia já tem vários pontos de radares justamente para controlar a velocidade, porém, aliado velocidade e manutenção, a gente vai ter uma viagem tranquila. Porém, se tiver algum problema, a área de escape pode ser utilizada.